Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sejam todos bem-vindos, né? Hoje mais um dia aí Pra honra e grota ao nosso Senhor Jesus Cristo Gente, eu vejo muita coisa aqui no... na plataforma aqui E, né? Tenho visto muito também os meus vídeos aí do passado aí de pesca, né? Comecei no começo aí querendo, né? Fazer uns vídeos assim mais de pesca Só que não dá certo porque... ou a gente vive ou a gente pesca, né? Não dizendo que pescar não é vida, é uma das coisas melhores que tem nessa vida É você estar envolvido com a natureza, pescar, né? É uma coisa muito boa Só que acontece, como o trabalho não dá certo, entendeu? Porque eu ia pra gravar conteúdo de pesca todo dia Você tem que mais ou menos viver aquela situação Porque a gente também tem que trabalhar, né? E eu tava vendo uns vídeos até bacana, né? Que eu andei postando no passado aí no canal E tipo assim, vídeos até que nem se enquadraram bem, né? Ali no ângulo, né? Da plataforma ficaram até, né? Espaço, né? Porque eu vou ser sincero pra vocês Eu ainda tô... eu tenho muito a aprender ainda, né? Nessas questões aí, né? Digital, né? Porque assim, eu também faço a parte da gravação, edição É eu que faço tudo, né? Tem gente que já tem um colega, uma parceria assim Pra tá fazendo as coisas, né? Só que... Eu já faço essa parte, né? Todas Então, tipo assim, às vezes eu erro, né? Porque tem a... Às vezes a gente trabalha com editor que tem muitas funções E a gente se perde nele E a gente também tem que entender como que funciona A plataforma pra se encaixar direitinho o vídeo Que nem eu fui aprender esses dias a colocar capa, né? Era um negócio muito difícil que... Às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é É fácil pra quem já sabe, mas pra quem não sabe ainda como que é Vai ficar caçando por aí e fazendo errado direto, né? Mas graças a Deus acertei no fio da meada Tamo aprendendo muito, né? Até que na edição eu creio que eu tô indo bem A gente tá aprendendo muita coisa Graças a Deus Já tô fazendo umas ediçãozinhas bem bacanas Eu consigo melhorar Só que eu sou uma pessoa assim Como diz, agoniada, né? A gente sabe incrementar A gente sabe fazer a coisa bem legalzinha Só que às vezes, né? A ansiedade meio que atrapalha pra essa pessoa Mas tá bacana, tá legal Cada dia vamos procurar, né? É... melhorar mais E assim, eu tava pensando em fazer uns vídeos de pesca igual eu fazia Não direto, mas de vez em quando Eu acho que fica legal sim, né? O único probleminha, meu, gente É que eu não tenho Um câmera, um alguém assim Pra poder tá ajudando pelo menos a filmar Se eu tivesse alguém pra ajudar pelo menos a filmar Só isso aí, mais nada O resto eu fazia tudo O resto... O resto desse... Em questão de... De edição Isso aí podia deixar que eu domino Agora a questão de filmar Que é a mais simples Eu precisava de... No caso de alguém pra filmar Entendeu? Se eu, por exemplo, pesca Entendeu? É... Armar uma rede, sei lá Num rio Tá pescando, sabe? Fazer uns vídeos assim bacana A gente precisa É... De uma segunda pessoa aí pra filmar Então... A gente tem uns projetos aí muito bacanas Projetos que até eu... Sabe? Desacredito que é coisa muito bacana Só que também... É... Na questão de... Na questão de condição Fica difícil, né? De locomover... De se locomover Pra fazer uns conteúdos top Mas creio que... Pra tudo tem o seu tempo, né? E creio que o começo, né? Já é metade do sucesso alcançado Mas fico feliz, né? Porque a gente tá sempre trazendo Né? Alguns vídeos bacanas Umas coisas aí bem legais Interessantes Graças a Deus Tem umas pessoas aí, né? Que gostam do meu trabalho Sempre quando eu saio aí, né? Que nem eu falei No outro vídeo Na rua Né? Aí no mercado Na onde que eu tô aí Por onde que eu ando O pessoal quando me encontra Vem falar comigo Pergunta dos vídeos Né? Se eu tô gravando ainda Porque esse pessoal Acho que não tá acompanhando Esse pessoal tá... Tá me enrolando Acho que não tá acompanhando Meus vídeos Entendeu? Se tiver Coloca uns comentários aí Entendeu? Nem que cê diga Que não tá prestando Cê coloca aí Pra... Pra gente saber Entendeu? E... E teve uma época Que eu gravava Em outras plataformas Né? Gravava nos lugares Que eu trabalhava Com... Na empresa Trabalhando no dia a dia Até na beira de pista Né? Bastante tempo Quando eu fiz parte De uma empresa De engenharia Né? A gente A gente brincava Era legal Né? O pessoal gostava Sabia do meu trabalho O pessoal da empresa Teve uns lá Que queriam gravar Também comigo Entendeu? É um negócio bem bacana Quando a gente É... Sabe fazer E faz bem feito Né? É... Tem vídeos aí Também Eu com Com outros colegas Aí Gra... Na pesca Né? Eu até ia afirmar Né? Aí uma parceria Com colega Só que Não deu certo Entendeu? Porque É difícil Você fazer uma coisa Contando com os outros Realmente Não é fácil Né? É... Ainda mais Se tratando de... De vídeo Né? Produção de conteúdo Né? É um negócio Que precisa de constância Né? Pra dar certo Né? Pra poder evoluir E responsabilidade É claro Né? Se a pessoa não tiver Fechado aí No mesmo Mesma sintonia Né? Se tiver aí Na mesma No mesmo foco Fica difícil Então Tem que ter uma parceria Aí muito boa Muito top Né? E tem galera Uma galera aí Na cidade Aí Uma galera top Aí que conhece O trabalho da gente Né? Pessoal da cidade Aí E tipo assim É... A gente tem uns contatos Né? Pessoal bacana Aí E tipo assim O meu O nosso canal Aqui gente É um espaço aberto De repente Se você quiser Divulgar aí Né? Seu trabalho Seu empresa Seu negócio Entendeu? Se quiser fazer Aí Uma Uma publicação De repente Fala Poxa Eu tô querendo divulgar Um negócio aqui Não tem espaço Não tem um lugar Meu Aqui você tem um amigo Entendeu? A gente conversa Coloca nos comentários Passa o contato A gente alinha Nós divulga no canal Aqui Esse canal Não é exclusivo Meu não Gente Esse canal É da gente Bota isso na sua cabeça Esse canal É da gente Entendeu? Então de repente Se você tem um De repente Se você tem uma Pousada Aí Entendeu? Eu também Faço essa Parte de divulgação Entendeu? A gente trabalha Com divulgação Entendeu? Ah Tem um hotel Restaurante Posto de gasolina Tem um tudo Conversa aí Que a gente A gente Faz aí Um trabalho Bem bacana A gente divulga Entendeu? A gente Até tem um colega Meu aí Que me chamou Quer fazer um projeto Comigo Né? Para o trabalho dele Tem o trabalho dele Que é divulgar Aí Entendeu? Me chamou Conversou Comigo Né? Trocou umas ideias Bacanas E quer Para quem está Querendo Que eu Que eu venha Fazer serviço De divulgação Para ele Ei Caramba Aí Vamos ver Né? Vamos ver Porque As coisas Tem que ser Conversada Tem que ser Alinhado Direitinho Né? Não é bagunçado Mas a gente Faz sim Entendeu? Pessoal Que quiser vender Um lote Um sítio Um rancho Né? Você que quiser Divulgar E é bom Que a gente Tenha o conhecimento Pessoal Da região Do Guadal Ribeira Né? E pessoas Também Que não são Da região Também Entendeu? E isso Isso facilita Bastante Né? A visibilidade Né? E outra Simplicidade Da gente Também Né? A transparência Né? A gente Gostar Do que faz Né? Porque Que nem eu Eu não sou Monetizado Na plataforma Ainda Falta muito Mas tipo assim Eu faço trabalho Graças a Deus Porque eu gosto E vocês Sabem disso Né? Porque quando a pessoa Não faz o O que gosta Faz pra algum interesse Logo ela desiste Né? E desistir Não é o nosso Foco aí Né? E espero Né? Que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe eu aí E eu venha conseguir Produzir os conteúdos Exatamente da forma Que eu quero Trazer os conteúdos Que eu Que eu acho bacana Que o pessoal Vai gostar Tem um vídeo Aqui pra eu Pra eu fazer Mostrar uma das Cachoeiras top Que tem na nossa Região do Vale do Ribeira Só que não deu tempo De eu ir ainda Né? Esses tempos Eu mostrei uma No canal Que é a cachoeira Do Faú Né? Cachoeira linda Maravilhosa Água gelada Que meu Deus do céu Tem umas pedronas Cachoeira muito linda Mesmo Bacana Tem uma outra aqui Também bonita Ela é pequena Mas é top Um lugar Que não vai quase ninguém Né? Lugar de De pouco acesso De pessoas Muito bom Pra quem quer ir com a família Curtir Ela só não tem Aquelas corredeironas Uma d'água grande Igualzinho Essa que eu postei Mas Pra pessoa que quer Uma privacidade Melhor Um cantinho Mais tranquilo Essa cachoeira É muito bacana Né? Tem lugares aí Que eu quero ir Também pra fazer Um vídeo de pesca Né? E eu preciso entrar Em contato Com os colegas Da cidade Que já conhecem Os lugares Mais perfeitamente Que eu Né? Eu ando pra muito lugar Mas não conheço Exatamente Às vezes Aquele lugar Exatamente Que eu quero ir Né? Então gente Eu quero deixar Né? Como sempre Nosso abraço Nosso carinho Pessoal que Tem curtido Né? O nosso vídeo Aí é muito importante Né gente? Que você Venha curtir Né? Se você assistiu O vídeo Deixe sua curtida Né? O like Como as pessoas Costumam conhecer Aqui na plataforma Como é chamado Por que gente? Porque a plataforma Vai entender Que o nosso conteúdo Nosso trabalho É bom e satisfatório Para quem está assistindo Né? Então Vai dar relevância Vai dar engajamento E a gente vai crescer Junto aí A nossa família Crei todo o filme Né? Porque em todas As plataformas Gente É O que faz A gente Crescer Nosso trabalho Evoluir São a visibilidade As curtidas Você entendeu? Não é nem tanto Os seguidores Né? Mas é A relevância Que dá Né? Os conteúdos Certinho Galera? Então Eu até hoje Hoje aqui Eu ia mostrar Fazer um vídeo Que mostrar um pé De Um pé de abacate Que eu fiz Mudo esses dias Mas é um abacate Grande Eu fui trabalhar Num lugar aí E eu achei Esse abacate Trouxe semente E plantei O pé do abacate Já está uns Trinta centímetros De tamanho Eu plantei Há pouco tempo Só que eu plantei Na terra bem adubada Então ele cresceu Rapidamente E eu já plantei Ele na terra Ficou muito bonito Né? Cresceu bacana Já com folha E tipo assim Gente Vamos Me dar Outra conversa Aqui também Já Pessoal que não Sabe aí Eu também Faço arte Trabalho com arte E tem um pessoal Também que sabe Que eu faço Esse trabalho E já até Me perguntaram Por que Que eu não Dou muita Continuidade É porque Na minha região Gente É difícil Trabalhar com artesanato A gente não é Muito valorizado E Eu vou deixar Aqui Nesse vídeo Né? Um pouco das artes Que eu faço Do trabalho Que eu faço Né? Eu faço Arte com cimento Com madeira Entendeu? Pera aí Um avião Riverizador de banana Olha o barulho Só pra atrapalhar O meu áudio Não sei se tá escutando Não Avião Então Espero que não Atrapalhe muito Então A gente Faz uns trabalhos Muito bacana Eu faço Projeto Das coisas Né? Eu faço Aí Mesa de cimento Mesinha de cimento Eu faço A área de vaso Que o pessoal conhece Eu faço Vaso de cerâmica De piso Sabe? Porcelanato Eu faço Eu faço Porta xícaras É Que mais que eu faço Aí meu Deus do céu Eu até me esqueço Eu faço Um vaso Que nem eu falei De cimento Só que é Vários tipos de modelo Assim né? Tem um que o pessoal Faz com tecido Tem outro que eu já faço Geométrico Que é só Mais cimento Eu faço Projeto de mesa E também Projeto de Porta xícara É Eu sei fazer Muita coisa Eu comecei Fazendo aquelas Pulseiras Antes do Antigamento Que escrevia nome Né? Comecei na vida Como hippie Né? Digamos assim Então Eu faço Fogão a lenha Pré moldado Também Todo de cimento Já com Com chapa Com tudo Uma coisa Só E eu fiz um Um pra mim Né? E E tipo assim Estava querendo fazer Aquelas Aquelas obras de arte Assim Mais de cimento Aqueles bichos Né? Tipo leão Cachorro Todo de cimento Assim aquelas Tipo escultura Né? Com esse projeto Aí Só que falta Recurso Né? Pra gente Desenrolar Outra Outros trabalhos Né? Tem um trabalho Também de facas Artesanais Que eu tô querendo Fazer também Começar Você entendeu? Só que Esse negócio De 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 Trabalho de artesanato Essas coisas aí Artesanal É É o seguinte Meu Tem hora Que Que desanima Porque Se for pra você Trabalhar Com isso E querer trabalhar Fica difícil Dependendo Do lugar Que você Morre Né? Mas eu Creio Também Que isso Daí É falta De constância Da gente Tá, né? Metendo Marcha E eu esqueci De falar Aqui também Também faço A parte de cesto Também de cipó Né? A gente trabalha Também com Cipó Aí do mato Aí Aí eu faço Covo de pesca Também Entendeu? Eu faço Uma porrada De coisa Até eu tava Com a ideia De fazer uns projetos Aí pra fazer Armário Guardar roupa Pré-moldado Né? É um outro Projeto Aí Uma ideia Pra tirar Do papel Aí Né? E E creio Que Vai dar muito Certo o dia Que eu puder Botar isso aí Poder botar Isso aí Em prática Aí Mas enquanto Enquanto o dia Não chega Eu vou ficando Em paz Tenho também Que caçar O melhor A fazer Pra dar certo Porque Eu tenho muita Facilidade de aprendizagem Pra desenvolver As coisas Assim Sabe? E Eu preciso Fazer uma coisa Que venha Ser certeira Aí Venha me Me ajudar De certa forma Então Então eu tô Querendo no momento Aí Mexer Né? Com os Porta-xícaras Aí Né? Conhecido como Aquele cantinho Do café Bem bacana De madeira Né? Tô pensando Em fazer Uns novos Projetos Disso Né? Porque eu não Vou na internet Eu não gosto De ir na internet Pra caçar Modelo Pra eu fazer Eu gosto De eu criar O modelo Projeto Fazer o Projeto Dele E eu mesmo Executar Né? Isso Fica muito Bacana E eu vou Colocar aí Né? Um pouco Do meu trabalho Aí Neste vídeo Você vai acompanhar Não dê mais Grande abraço A todos vocês Não esquece de curtir Tá? O nosso trabalho E se você não faz parte Ainda do nosso canal Da nossa família Creito O filme aqui no YouTube Seja bem-vindo Faça parte Você também Valeu? Grande abraço Tchau Tchau Tchau